Olá, bom dia! Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, à nossa quarta aula, primeira parte, e nós vamos falar das instituições, ou seja, dos museus e da posição, da situação dos artistas em relação aos museus. Nós vamos trabalhar com uma bibliografia que a gente já conhece, que eu já indiquei aqui, mas basicamente com o Pierre Bourdieu, com os livros do Pierre Bourdieu, que foi um filósofo francês, além do Peter Burger, a teoria da vanguarda, e um pouco do Brian O'Doherty. Daqui a pouco eu vou mostrar essa biografia para vocês. E vamos, bem, trata-se mais ou menos de uma crítica marxista, ou de uma crítica materialista da arte. Bom, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, ele é um dos mais renomados críticos da estética, e também um dos maiores formadores de opinião, no que tange uma arte que não mais se deveria limitar à reflexão sobre as condições dos signos que elas portam. Mas é parte relacional com o social. Bom, de uma maneira interessante para Bourdieu, não é a teoria da arte de Greenberg, mas é a estética kantiana, o inimigo, que é pensado aqui, como uma ideologia estética, na qual a dimensão social é oculta, em que as determinações para os objetos estéticos afirmam o prazer desinteressado, que ignora todos os objetivos práticos e teóricos. Bourdieu considera isso como um produto de uma dupla destituição do histórico, ou seja, da obra, de um lado, que ela aparece como obra desinteressada, sem produção de interesse, de um lado, e da observação da obra, do espectador que observa essa obra desinteressadamente, de outro lado. A teoria da ausência de interesse na essência da experiência artística é, para Bourdieu, completamente ideológica, ela é burguesa, então, e está fundamentada na superstição da universalidade e de suas proposições gerais. A filosofia estética encobre não apenas que ela mesma constitui o objeto no qual ela, de uma maneira pretensamente ingênua, se coloca narrando. Bem, ela eleva, de um modo errôneo, a experiência histórica específica da formação da alta burguesia ao status de uma certa universalidade ou totalidade. Ou seja, ele amplia, ele generaliza, o Bourdieu generaliza essa, talvez, esse aspecto burguês, kantiano, pré e pós-revolução francesa, para uma experiência do artístico geral, como se até hoje, como se tudo fosse assim naquela época e até hoje é assim. Bom, e é essa generalidade que nós vamos aqui um pouco problematizar. A falta de participação total da percepção, como o Bourdieu traduz o que Kant chama de ausência de interesse, ausência de interesse, ou seja, a falta de participação total da percepção, não pode ser separado de uma determinada liberdade da necessidade econômica. ou seja, quando se está livre da necessidade, quando se está livre da necessidade econômica, quando se tem um determinado conforto, então, se pode observar a arte dessa forma desinteressada ou se pode apreciar e dar valor ao desinteresse. A observação puramente formal do estético é a falta de pressupostos, reproduzida num cenário totalmente social, como valor de pureza, ao invés de poder pretender uma validade geral, ele se põe, assim, também a serviço de uma distinção da classe dominante contra todas as outras, ou diferente de todas as outras. Pois, devido aos pré-requisitos sociais e econômicos, é possível, sob a esfera da necessidade e, com isso, do interesse, afirmar-se, como estética da liberdade, a crítica de Boudier, da ideologia estética objetiva, que não atinge apenas a estética filosófica, mas também a prática da arte, ou seja, o mercado, as instituições, o ciclo de comunicabilidade e de comercialização da arte. Ambas servem como universalidade, e ambas servem como manto para a universalidade, certo? tanto a estética filosófica como a prática da arte. E a pureza formalista não passa de uma efetiva distinção social. E é exatamente isso. Então, nós vamos observar aqui a nossa bibliografia, La Distinction, é um livro do Boudier, de 1979, importante, onde ele interpreta no seu livro, nesse livro, a significação de obra de arte aberta, a partir do desenvolvimento artístico, enquanto significação de um último estágio de processo de domínio e colonização da autonomia artística que se constitui como um nada com um conteúdo determinado, no qual cada valor do mundo torna-se irrelevante em relação à forma pura. Então, está aí A Distinção, Crítica Social do Julgamento, 2006, Pierre Boudier, é um livro que existe em português, como já disse, e também As Regras da Arte, esse nós conseguimos em PDF, é o que eu estava querendo dizer, e ele está disponível aí para vocês. As Regras da Arte é uma ironia, na verdade, não são regras do belo, ele está querendo realmente criticar essa estética. Bom, ele tendo como pressuposto o que se viu na última aula, percebe-se que a tese de Boudier é como uma descrição reducionista, na verdade, porque a experiência e a interpretação do que a gente já discutiu até agora, ela possui realmente uma dimensão importante para a experiência do artístico. Observando os argumentos de Humberto Eco, e aí eu cito de novo ali, a obra aberta, a forma indeterminação nas poéticas contemporâneas, dessa vez com os acentos devidos, 1991, o livro que a gente tem aí que ler, ou se já foi lido, melhor ainda. E Rudolf Bubner, e aí está o Bubner, sobre algumas condições da estética do presente, observando os argumentos desses dois, tanto do Eco quanto do Bubner, a obra de arte com significação aberta do moderno, retoma o intensivo desenvolvimento para a forma aberta da obra nos anos de 1960, no qual a teoria, então, teria respondido com a formação decisiva de uma atualização pós-idealista da estética kantiana. Assim, se a acusação de Boudier foi considerada a indeterminação semântica da obra de arte aberta, torna-se-ia uma incompreensão, pois ela se traduziria como arbitrariedade e indiferença de conteúdos possíveis. A potencialidade semântica da obra mostra que apenas através de sua determinação, de modo algum pura e arbitrária, torna-se ela uma implicação do engajamento do interpretante com a obra e isso corresponde a uma experiência não da percepção da forma pura, mas de uma dinâmica ou contemplativa ou desinteressada, mas de uma dinâmica entre forma e conteúdo e sobre o qual um sujeito que não é abstrato nem transcendental, mas sim empírico e situado, reflete. A esfera do interesse não está caracterizada por nenhuma falta de participação, mas sim de reflexão. Nas palavras de Kant, essa ausência de interesse é de estrutura e não de conteúdo, pois o conteúdo possível não é irrelevante. Ele entra na consciência e vincula-se com a experiência de horizonte de seu intérprete. Com isso, fundamenta-se também o potencial ético e político do estético. A partir dessa interpretação, cegma concepção precisa do conceito de forma estética. Ela não é evidência nem pureza em si, nem pode ser obtida da forma pura. O estético da forma é muito mais apenas coisificação através da interpretação. Então, por exemplo, eu cito para vocês ainda o texto do Doherty Bryan, Inside the White Coop, The Ideology of the Gallery Space, que é um livro também relacionado à crítica institucional, todos escritos nos anos no final dos anos setenta. Então, é isso. Bom, a forma é o estético. Então, é isso. Ela aparece com a experiência sensível. e sem ela a própria conhecimento na forma como Kant entende o conhecimento ele é de uma forma impossível. Começa com a experiência o conhecimento. Está no início da crítica da razão pura, inclusive. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que o Bourdieu tem uma leitura do Kant que não é aquela da do Eco e da do Bubner. A forma é o estético. Isso é, ela aparece e em movimento entra na dinâmica da aparição estética, do Schein, que se desdobra entre a obra e o intérprete. A observação exterior do sociólogo no campo estético não passa de uma reação expressiva à agressiva radicalização da ideologia da pureza formal. ela deveria todavia aceitar que este campo tanto na teoria quanto na prática assim como Bourdieu formula crítica no interior dessa própria ideologia a qual ela se apoia como de um reservatório de conceitos idealistas que ela parte dessa crítica da ideologia com recursos de análise ideológicas dentro de um repertório de análise ideológicas para poder questionar essa ideologia e com isso o sistema de produção artístico e de consumo bom que são transformados conceitos idealistas que são transformados a partir de seu próprio interior de tal modo que a sua transformação corresponde ao entendimento da autonomia do estético sendo incompatível com o programa do próprio Bourdieu para a inconsiderada formação da consciência das determinações históricas ou seja para a inconsiderada formação da consciência das determinações históricas ou seja a consciência ele trata de consciências das determinações históricas que são inconsideradas ou que até o momento tinham sido inconsideradas Boudier não é o único que, nos anos de 1970, indica a autonomia da arte com o esteticismo distanciado do mundo. No sentido dessa identificação, Peter Burga interpreta também, na influente obra Teoria da Vanguarda, a crítica do esteticismo. Então, está aí também na bibliografia, não sei se a gente deve observar de novo, mas também na bibliografia está aí o Peter Burga, Teoria da Vanguarda. Que ele vai dizer que a Vanguarda, na verdade, ela incorreu num formalismo, no mito. Então, eles estão fazendo, aí no caso do Peter Burga, eles estão fazendo a crítica da arte moderna através do formalismo que ela tem. Mas não contra a Greenberg, o que a gente tinha visto até o momento, como Danto e Eco se colocam em oposição a Greenberg. Mas, em relação ao kantianismo e ao formalismo e a relação forma e conteúdo na dialética. Então, o esteticismo vanguardista, como uma negação, a crítica do Peter Burga, a Teoria da Vanguarda, é a crítica do esteticismo vanguardista, como uma negação da autonomia da arte. Ou seja, mas é isso, a arte quer ser autônoma e, sendo autônoma, ela adquire a forma e a forma, na verdade, gera uma alienação. Ou, ela não consegue mais, a arte não consegue mais cumprir o seu programa, que é aquele de se fundir na vida, se misturar na vida, né, tornar-se vida. Assim, a vanguarda está relacionada com o divórcio burguês entre vida e arte, pela qual, através da superação deste, mesmo na vanguarda, né, a prática da vida se tornaria uma outra. Mas a vanguarda não consegue isso, por quê? Porque a vanguarda é formalista também. Este projeto teria, todavia, como se sabe, fracassado. Assim, também, né, formalista também diria, o Kant não é um formalista, né, mas o Kant fala de uma arte desinteressada, voltada simplesmente para a autoemulação da beleza, né, que isso não quer dizer que não tenha um aspecto social, ético, né, mas, de uma forma ou de outra, é indireto, porque ela não é uma lei moral, porque ela não tem conceito, porque ela não tem uma unidade conceitual. Ela é uma série de pensamentos, né, que levam à reflexão, são muitos sadistas para a reflexão, né, é um momento de indeterminação, né, enquanto a ciência, a regra científica e a regra moral são determinações, né, leis, conceitos, a arte não seria. Então, e isso é o ponto que une formalistas e kantianos, né. Então, assim, também, o gesto de protesto da neo-vanguarda, né, como autenticidade, né, inautenticidade, teria fracassado, inautenticidade. De fato, essa crítica toca, ainda hoje, aqueles artistas e curadores que pensam através da propagação dos interesses políticos, né, exatamente através da ação da arte na vida política. Talvez, a acusação de inautenticidade, né, nunca tivera tanta legitimidade como hoje, em que as instituições de arte e bienais, né, concorrem reciprocamente, superando as suas pretensões sociais e políticas, né. Então, a gente vê aí, né, o movimento do Ocupy, né, então, mostro aqui um pouco dos slides, né, que esse é o movimento do Ocupy no Guggenheim, né, mas a gente tem alguns, né, são esses tipos de anarquistas, dadaístas, né, que estão voltando ao museu, mas é isso, na verdade, acaba sendo uma fonte de propaganda de acontecimentos dentro do próprio museu, né. Agora, uma série de pessoas, parece um turismo, né, diletante, uma série de pessoas querem também ir ao Ocupy, né, querem ir ao museu onde aconteceu o Ocupy, e isso monumentaliza, né, isso parece que é uma alegoria da Revolução Francesa, né, uma espécie de tomada da batilha, ou do neodadá, ou do dadaísmo, né, uma espécie de vanguardismo pós-moderno, né. O acampamento do movimento Ocupy, colocado no espaço de arte, como ocorreu na sétima Bienal de Berlim, não trouxe nenhuma contribuição nem para a arte, nem para o movimento, né, assim também como os pichadores de São Paulo, que estiveram em Berlim, né, e, e, que estiveram em Berlim, e, e, picharam as paredes, em vez de pichar as paredes dos painéis preparadas para eles, eles picharam as paredes verdadeiras da igreja tombada, lá da sinagoga, né, e isso deu o maior problema, então são tipos, assim, a arte quer se relacionar com a criminalidade, ou com o underground, né, mas acaba gerando esse tipo de híbrido, acaba criando uma espécie de fashion, né, de modismo, e acaba sendo interessante, inclusive comercialmente, né. Então os inúmeros simpósios de discussões sobre política, com maratonas de fala dos protagonistas da arte contemporânea, significam apenas que, apesar de todo o esgotamento de tais eventos, eles existem para garantir sua importância, e assim já o faz politicamente, mas se trata de, contudo, seguir a via contrária à emancipação política no mundo da arte. Trata-se de observar que a expressão das ambições políticas é a maquiagem mais bem-sucedida para a conservação dos empreendimentos em artes. Surge, assim, a suspeita da busca de uma estética absurda da compreensão da vanguarda, como a arte, sempre avançada, que tem a tarefa de constantemente se superar, uma aliança negativa com as exigências do impacto neoliberal, as quais elas se deixam levar. Essa via, desejada pelas ciências humanas e pelas artes, como prova imediata de sua efetividade social, é a amostragem que faz o grupo, os projetos sociais do grupo de artistas Wohen Klausua, Wohen Klausua da Semana, W-O-C-H-E-N, Klausua, K-L-A-U-S-U-R, é um grupo que faz uma espécie de assistencialismo social, que se deixam financiar através de diferentes instituições do mundo da arte, e assim recebem projeção social e prestígio, expondo com isso a relação de compensação entre arte e capital. O mundo da arte vai onde o Estado social fracassa, e, ironicamente, reage contra a tendência liberal. Ela deixa o sistema comercial da arte sobreviver na medida em que ela ignora sua própria existência. No sistema de mercenato artístico neoliberal, as associações e incentivos dependem de contratos com objetos bastante delimitados, institucionalizados a curto prazo, lei Rouanet, por exemplo, e que possuem uma estrutura financeira adequada a uma conjuntura neoliberal que reverte os efeitos da comunicabilidade, da arte, na forma de uma boa imagem institucional, ou de meras desonerações fiscais. Assim, parece ser urgente promover a renovação do direito político da existência da arte enquanto arte, e perguntar também pela função de suas instituições. O foco da discussão no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970 não está mais na forma da rebelião contra o formalismo artístico, ou contra a afirmação da autonomia do estético. Vale, aqui, por isso, observar melhor a situação paradigmática da arte deste período. Alguns projetos artísticos tematizam descritivamente a instituição arte, suas condições sociais, sua função ideológica, não em relação de ruptura com o movimento das deslimitações. Eles apontam mais um aspecto da significação da obra de arte aberta, pois seus desenvolvimentos não possuem, do ponto de vista formal, as determinações teóricas de uma obra destinada a fazer valer sua autonomia estética, transmitindo ainda a impressão de que ela poderia superar uma discussão sobre o que as determinações da autonomia estética tendem ideologicamente esconder das condições sociais concretas. Então, é basicamente isso. Nós chegamos a esse ponto final aqui, da aula de hoje. Eu acredito, gostaria que vocês tivessem um carinho por essas questões. nós estamos pensando, na verdade, como que as instituições e como que os museus estão começando a ser habitados nesse início do século XXI. Eu coloco para vocês ainda aqui, depois, a cena do o que significa o White Cube, que é importante para a nossa próxima aula. Eu me despeço agora, desejo a vocês tudo de bom e até a próxima aula, na segunda parte da aula 4. Com licença. Obrigado.